Olá pessoal, na semana passada você que acompanha o canal Manto Juventino deve ter visto que nós fizemos um ranking dos 5 times que o Juventus mais vezes enfrentou na sua história. E o resultado foi até previsível, os 3 times aqui da capital, o Trio de Ferro, mais o Santos, mais a Portuguesa. Hoje nós vamos fazer um outro ranking, nós queremos saber os times que mais vezes perderam para o Juventus. Quais foram os times que o Juventus mais vezes derrotou? Vamos ver quais foram eles? Vamos lá! Então amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Vamos ver então quais foram os times que mais vezes perderam para o Juventus. E aqui já vai um spoiler, aqueles times daquela lista da semana passada, pode esquecer, nenhum deles está nessa lista de hoje. A nossa lista de hoje tem uma gama bem variada de times muito conhecidos, muito tradicionais do interior de São Paulo, times muito tradicionais aqui do nosso estado. Vamos começar a nossa lista então pelo quinto lugar. Que é o América de São José do Rio Preto, pois é, o América, o Diabo, o Diabo Vermelho lá de São José do Rio Preto, que atualmente joga a Segundona, a Bezinha, a Quarta Divisão, como você queira chamar a gosto do freguês. Então há muito tempo a América não vem aqui enfrentando os times das divisões de cima. Esperamos que um dia a América volte à sua glória. E contra o Juventus, esse time jogou 87 partidas. E desse total, 32. 32 vezes o Juventus venceu o América. Por isso o América está aqui, nessa posição do nosso ranking. Aproveitando a ocasião, a gente vai falar um pouco também da história desse confronto. O América e o Juventus se enfrentaram pela primeira vez no dia 29 de janeiro de 56, lá em São José do Rio Preto. Vitória do América 2x0. Bom, a gente aqui está contando, aliás, é bom a gente avisar, só jogos oficiais, tá? Não contamos amistosos, não contamos jogos extra-campeonato, nada disso. Só jogos oficiais, jogos válidos para o Copa Paulista, para o Brasileiro, e por primeira divisão, segunda, A1, A2, A3, enfim, do Campeonato Paulista. Tá legal? Então, esse foi o primeiro jogo do América com o Juventus. E agora, o último jogo foi em 2014, no dia 8 de março, vitória, aliás, empate dos dois times 1x1. Esse jogo foi válido pela Série A3, lá na rua Javari. Ilustrando aqui esse confronto, nós temos essa foto da partida entre Juventus e América no Campeonato Paulista da Série A1 de 2007, com vitória do América nessa ocasião. Essa camisa dessa foto, nessa configuração, nós não temos na coleção, inclusive. A camisa da Finta, modelo que foi usada entre 2006 e 2007, mas com o patrocínio da Andra em letras vermelhas, né? Esse a gente não tem. Nós temos a camisa com a letra branca, essa com a letra vermelha, é uma que falta na nossa coleção. Se você tiver essa camisa, se você conhecer alguém que tenha, entre em contato com a gente. Estamos atrás dessa camisa. O quarto colocado no nosso ranking é o Botafold Ribeirão Preto, o Pantera, o tricolor lá de Santa Cruz, que jogou contra o Juventus 85 vezes. Bom, antes a gente conta que o Botafogo atualmente joga a primeira divisão, né? Joga a Série A1 e joga, e é fundado, foi fundado em 1918 contra o Juventus. Essa equipe jogou 85 vezes, como eu já falei, e o Juventus ganhou 32 vezes também. Então, 32 vezes também o Juventus ganhou do Botafogo. E foram 28 derrotas, ou seja, 28 vitórias do lado do Ribeirão Pretano, né? A primeira partida desses dois times foi no dia 4 de março de 1956, Juventus 0-Botafogo 3, fora de casa esse jogo, lá em Ribeirão. No dia 27 de abril de 2002, o Juventus enfrentou o Botafogo pela última vez, foi na Série A1, e o Juventus ganhou por 1x0 esse jogo na Rua Jaguari. E a camisa que ilustra aqui esse confronto é essa da Firula, utilizada em 1994, na foto aí, o jogo entre Juventus e Botafogo, vitória Juventina, por 2x1, pelo Campeonato Paulista da Série A2, de 94. Você vê na foto o Sérgio Soares, capitão do Juventus, e o Wagner Mancini jogando pela equipe do Tricolor de Ribeirão Preto. Os dois hoje são técnicos de futebol. Essa camisa da Firula é uma das mais bonitas que o Juventus já teve. Nós temos a nossa coleção nas versões com o patrocínio das tintas MC, que você vê aí, e também a versão sem patrocínio que foi usada nesse jogo, que nós mostramos a foto agora. Agora o terceiro lugar do nosso ranking. O ranking começa a ficar mais apertado, mais interessante. Noroeste de Bauru, clube fundado em 1910, clube muito tradicional, que foi campeão da Série A3 esse ano, está de volta à Série A2. O Juventus vai jogar contra o Juventus ano que vem de novo. Nessa história desse confronto, o Juventus ganhou 36 partidas, de 77 disputadas. Foram 23 vitórias do Noroeste. Na primeira partida aconteceu a primeira vitória do Norusca, no dia 17 de outubro de 1954, lá em Bauru. E 60 anos depois, no dia 23 de fevereiro de 2014, o Juventus bateu o Noroeste por 3 a 0. Essa foi a última vez que as duas equipes se encontraram e agora, ano que vem, estarão se encontrando novamente. Noroeste de Bauru, o terceiro colocado na nossa lista. Lista essa que tem também um jogo muito importante para o Juventino, um jogo marcante. O jogo do título da Série A2 de 2005, que foi conquistado justamente na Rojavari, numa vitória do Juventus sobre o Noroeste. E a camisa que ilustra esse confronto não poderia ser outra, senão a camisa usada na campanha da Série A2 de 2005. A campanha que o Juventus foi campeão em cima do Noroeste na final. Nós temos a faixa, temos a camisa, temos ingresso, temos tudo relacionado àquela final que o Juventus conheceu. Na segunda posição do nosso ranking vem ele, o Nhoquim, o 15 de PSK, um dos clubes mais tradicionais do estado de São Paulo. Fundado em 1913, atualmente jogando a Série A2. Clube que também é finalista da Copa Paulista, vindo em 2022. Contra o Juventus, ele jogou 91 vezes, essas equipes se enfrentaram 91 vezes, com 29 vitórias do 15 e 42 vitórias do Juventus. 42 vitórias do Juventus sobre o Nhoquim, por isso o 15 de PSK está no segundo lugar aqui da nossa lista de hoje. Primeira partida desses dois times, no entanto, foi uma vitória pirascabana no dia 27 de novembro de 1949, lá em Pirascaba. E no dia 2 de fevereiro desse ano, foi a última vez que os dois times se enfrentaram 1x0 para o Juventus na Rua Javari pela Série A2. Para ilustrar esse confronto, nada melhor do que buscar uma foto antiga. Aqui, Juventus de 15 empatando por 1x1 no Paulistano de 78. O 15 jogando de branco e não de enzebrado, como a gente está acostumado a ver. E o Juventus jogando com a sua belíssima camisa de linho, de algodão, da Malharia Terres, uma camisa sensacional que nós temos no nosso acervo e já mostramos aqui no canal. E em primeiro lugar, tchan tchan tchan, é a Portuguesa Santista, que aparece aqui no nosso ranking como time que mais vezes perdeu para o Juventus em jogos oficiais na história do Clube Atlético Juventus, aqui da Moca. Portuguesa Santista e a Briosa, fundada em 1917 e atualmente jogando a Série A2, jogaram os dois times 106 jogos um contra o outro, com 39 vitórias da equipe Santista. E 48 vezes, 48 vezes o Juventus venceu a Briosa, por isso é a Portuguesa Santista que aparece aqui no primeiro lugar do nosso ranking dessa semana aqui. A primeira partida dos dois times foi no dia 23 de junho de 1935 e foi uma vitória da Briosa 5x2 em cima do Juventus, jogo disputado com o mando de campo da Portuguesa Santista. No dia 2 de março desse ano aqui, os dois times se enfrentaram pela última vez, que foi um empate sem gols e sem graças 0x0 na rua Javari. E a imagem que apresentamos aqui para encerrar é do jogo entre Juventus e Portuguesa Santista, lá no Urico Mursa, em 2017, pela Copa Paulista, com vitória juventina, usando a camisa branca daquela temporada, que nós recebemos recentemente aqui na coleção restaurada, muito bacana, é isso aí. Portanto, meus amigos, essa é a lista de times que mais vezes perderam para o Juventus na história do Clube Atlético Juventus. Hoje, então, nós falamos de vitórias juventinas, aproveitando aqui o nosso banco de dados do manto juventino, lembrando sempre que esses jogos que nós estamos falando são jogos oficiais, jogos válidos por campeonatos oficiais da Federação Paulista, da CBF, enfim. Não estamos contabilizando jogos extra-campeonato, nem jogos amistosos. E se você gostou dessa lista, quer que a gente faça mais listas como essa, é só você pôr nos comentários a sua opinião, que times você imaginava que apareceriam aqui e coisas assim, tá bom? Se você gosta desse canal, se você gosta das coisas que a gente faz, dá um like, ajuda a gente a manter o canal ativo com coisas bacanas sobre a história do Juventus. A gente está sempre aqui com as nossas atividades também da coleção. Semana que vem tem mais vídeos legais como esse, espero que vocês tenham gostado, um abraço e também siga a gente nas redes sociais e até mais! Tchau! Tchau!